O MG Transplante estará, na verdade está, né? Está em campanha para promover o Setembro Verde. Presta atenção aqui. Famílias que desejam ajudar a reduzir a fila de pacientes que aguardam a doação de órgãos ou tecidos, então devem falar sobre o assunto antes, né? E promover o ato de amor ao próximo. Olha que interessante essa reportagem que nós vamos mostrar aqui. Pode balançar. A Ana Carolina passou por transplante de rim após diagnosticada com uma doença renal. A professora de Patinga começou a sentir os sintomas enquanto trabalhava. Então, eu estava na escola e eu senti muita dor nos pés, então eu percebi que meus pés estavam inchados. E aí a gente procurou o médico para ver o que era, achei que de repente pudesse ter caído, senti uma dor nas pernas. Foram seis meses de hemodiálise até que a esperança de uma nova vida estava bem ao lado dela. Recebeu o rim do próprio pai, que foi compatível para a doação. Porque logo eles perguntam se tem algum parente na família e aí meus pais se prontificaram a doar o rim para mim. Nós fizemos os exames e os dois foram compatíveis comigo. E acabou que foi o seu pai o doador do órgão, né? Isso, foi. Na verdade, eu escolhi ele porque na época ele tinha um plano de saúde. Então, eu pensei assim, se por acaso acontecesse alguma coisa, era preferível que ele doasse o rim para mim. E foi assim, algo muito especial. Foi assim, um ato de amor que, né? É um privilégio que Deus nos permite. A gente é pego de surpresa, né? Nada... A gente não espera isso para as filhas da gente. Mas quando vem o problema, a gente tem que buscar as melhores alternativas. E nós estamos numa cidade onde o corpo médico tem uma competência fora do comum. E Deus nos abençoou aí com a compatibilidade para poder fazer o transplante e poder colocar ela na vida novamente. Setembro é o mês de conscientização e de incentivo à doação de órgãos por meio da campanha Setembro Verde. E em 2024, a ação se torna ainda mais fundamental porque o número de doações diminuiu. Segundo a ABT, a Associação Brasileira de Transplantes, a redução foi para 2% este ano em relação a 2023. E atualmente no Brasil, 65 mil pessoas aguardam na fila para o transplante. Para o coordenador do MG Transplantes no Vale do Aço, o número de pessoas que aguardam na fila por um órgão ainda é considerado alto no país. Você pensar que tem 65 mil pessoas no Brasil esperando um transplante de órgão, seja ele de rim, de fígado, de pâncreas, de pulmão, ou até mesmo de córnea, que seria um transplante mais tranquilo, vamos dizer assim. Ainda é um número muito alto, sendo que muitos desses pacientes, infelizmente, eles vão falecer na fila do transplante. Eles vão morrer por causa de uma insuficiência dos rins ou do fígado, que acaba levando o paciente a uma insuficiência orgânica generalizada e acaba falecendo. Então, assim, ainda tem espaço para diminuir essa fila aí, com certeza. Quem deseja ser um doador de órgãos pode manifestar interesse com a equipe do MG Transplantes. Para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, uma ação será realizada neste mês em Patinga pelo MG Transplantes. Se ela tem o interesse de ser um doador de órgãos, de poder tirar uma pessoa que está em um agravo de saúde, tirar uma pessoa que está ligada ali a uma máquina de modiális, que ela tem que passar aí 3, 4 horas por dia, 3 vezes na semana, ligada a uma máquina para ela poder sobreviver. Se ela tem esse interesse, ela tem que deixar claro isso em vida para a sua família, especialmente para o seu pai, ou para os seus filhos, ou para o seu cônjuge. É importante essa conscientização nisso. Conscientização, por isso que estamos tocando no assunto aqui, né?